E como é que são esses lados? São mais unidos. Primeiro, é a água. Depois, porque as pessoas estão a expirar. Um, dois, três, começa! Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao vídeo do mês de Agosto. Sim. É o dois, no número, nós fazemos a receita dos calipsos. Com morango, água, açúcar, limão e açúcar. Abri-me-se e mete-se no panjoador e come-se. É fácil! Pronto, é fácil e a receita está feita. A Clara já disse tudo. É verdade, trazemos aqui a receita dos calipsos de morango, como a Clara diz. De quarto! Vamos fazer quatro. A Clara está naquela fase em que gosta deste tipo de gelados e, portanto, eu faço-lhe em casa, aqui sem culpa. Hoje estou a usar morangos congelados, não sei se vos acontece, mas está super difícil arranjar morangos. E, portanto, congelados também funciona. É tudo lá para dentro, não é, Clara? E eu uso, neste caso, são 200 gramas de morangos e vou usar metade da quantidade da água. Então, primeiro o sumo de limão. É para não oxidar e ajuda também a realçar os sabores. E deixa-me só explicar que nós não costumamos usar açúcar, pois não? Não. Mas quando é congelados, eu gosto de juntar aqui um adoçante porque vai ajudar a realçar o sabor e a não saber tanto só a gelo. Eu não estou a usar o açúcar branco convencional, estou aqui a usar um tipo de adoçante. Há vários. Eu posso depois deixar-vos aqui na descrição qual é este, mas é um bocadinho mais natural que eu uso. Podes pôr. E estou a usar 20 gramas. É só mesmo para realçar aqui um bocadinho o sabor dos morangos. Muito bem. Tampa e copo-medida, não é? E como a Clara disse, a Bimbi vai fazer... E para isso temos nada melhor do que o nosso modo exclusivo e automático aqui na TR6, modo triturado. Clara, podes rodar o botão. E já está. Ai, que lindos. Obviamente vocês podem fazer com qualquer frio da vossa preferência. Ai, que cheirinho bom. Agora basta encher as formas. Agora precisa de quê? Tu disseste muito bem. Precisa de ir? Para o congelador. Para o congelador. Portanto, eu vou encher as restantes formas, vou levar no mínimo 4 horas ao congelador e já volto para vos mostrar o resultado. Está bom? Está bom? Calipres. 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 4 horas depois temos calipres. Hoje são de morango, mas pode ser da fruta da vossa preferência. Pesso, guaranás, manga, manga laranja. Mirtilos. Mirtilos. O que quiserem? Outro. Limão. Limão. De folhas. De folhas. Por que não? Nunca se sabe. Vamos provar? Depois pode ser eu a puxar. Menino pai também quer? Menino pai também quer? E vocês aí em casa também querem? Agora podem fazer a vossa receita. É muito simples e como vê, sem corantes, sem conservantes. Eu juntei aqui um bocadinho de fraco de adoçante. Se quiserem, podem ou não colocar. Clara, nós despedimos do mês de agosto. Nós voltamos com talvez um lanche para a escola. O que é que tu achas? Eu joavo. Vou pensar nisso. Adeus. Até ao próximo vídeo. Até para o próximo vídeo. Dois de setembro. Não se esqueçam. Dois de setembro. Não se esqueçam. Dois de setembro. E aí E aí E aí Tchau.